Olá, você ligado na Primer TV, eu sou o coach André Santos e quero convidá-lo para que acompanhe o nosso programa todas as quartas-feiras, a partir das 16h30, o programa Faça Acontecer. O programa que é para você, que assim como eu, também é apaixonado pela educação, bem-estar e coaching. A Primer TV você conhece, porque ela é 100% regional de verdade e nossos apresentadores têm a cara da nossa gente. Aqui você vê entrevistas, especiais, esportes, entretenimento e informação. Venha fazer parte dessa família. Primer TV é pra você. Motociclista morre após ser atingida por linha de serol na Via Express em Florianópolis. Ponte Pedro Ivo Campos vai passar por troca de parafusos a partir de hoje. Polícia Militar faz lançamento das câmeras policiais individuais. Prefeitura anuncia nova etapa da Operação Asfaltarço em Florianópolis. Samu de Santa Catarina ganha 18 novas ambulâncias. Atleta catarinense quebra recorde sul-americano ao percorrer 800 quilômetros em uma esteira. Começam as inscrições para as aulas de tango. Hoje é segunda-feira, 22 de julho. Está no ar o Jornal Local. Olá, boa tarde. Uma mulher de 34 anos morreu após ser atingida no pescoço por uma linha com serol na manhã de sábado na Via Express em Florianópolis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Josiane Marques estava em uma moto quando foi atingida, na altura do quilômetro 4 da rodovia, por volta do meio-dia. A vítima chegou a ser auxiliada por motoristas que passavam pelo local e atendida por socorristas, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo de Josiane foi cremado neste domingo no cemitério Jardim da Paz, no bairro João Paulo, em Florianópolis. O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Polícia Civil da capital. Em Santa Catarina, uma lei estadual proíbe o uso do serol ou a base de produtos cortantes, mas como não há um tipo de fiscalização, este produto continua sendo comercializado. O Código Penal também qualifica o uso do serol como crime passível de prisão, já que o porte da substância pode colocar a vida de outras pessoas em risco. E a Polícia Militar de Santa Catarina lançou nesta tarde a campanha Não Corte Uma Vida, que visa a conscientização da população sobre os riscos do uso do serol e produtos cortantes, alertando sobre os riscos a vida e a integridade física causado pelo serol e também pela linha chilena. A Polícia Militar de Santa Catarina realizou nesta manhã a coletiva de imprensa de lançamento das câmeras policiais individuais. O evento foi realizado na sala do Conselho Estratégico do Comando-Geral da PM, em Florianópolis. A cerimônia contou com a presença do Comandante-Geral da Instituição e Secretário de Estado da Segurança Pública, o Coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes Jr., e demais autoridades civis e militares. Ao todo, foram adquiridas 2.425 câmeras no valor de R$ 3 milhões. A aquisição foi realizada em parceria com o Tribunal de Justiça. O projeto contou com a participação do Instituto Igarapé no desenvolvimento e pesquisa. Segundo o Comando-Geral da PM, a utilização das câmeras policiais individuais pretende qualificar o conjunto de provas das práticas ilícitas, contribuindo também para análise criminal, proteger os policiais militares nos casos de falsa acusação, aumentar a transparência e a fiscalização das ações. Até o momento, 130 câmeras foram colocadas em circulação. Elas foram implementadas na primeira região da Polícia Militar, que compreende três batalhões da capital. O 4º, o 21º e o 22º Batalhão de Polícia. Parabéns, então, à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e também ao Tribunal de Justiça por esta aquisição. Começa esta semana o pagamento do abono salarial PIS-PASEP. O governo também deve anunciar regras para trabalhadores poderem sacar o fundo de garantia. Vamos à Brasília com a repórter Gabriela Noronha, da TV Brasil, que traz os detalhes. A liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a FGTS, está na agenda do governo nesta semana. A informação foi confirmada pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. E uma das ideias que está sendo discutida aí é a liberação de saques anuais. E também nesta semana começa a ser pago o abono salarial PIS-PASEP 2019-2020. A estimativa é que sejam liberados mais de R$ 19 bilhões a mais de 23 milhões de trabalhadores brasileiros. Lembrando que quem tem direito ao abono salarial são trabalhadores que exerceram atividade com carteira assinada por ao menos 30 dias em 2018, recebendo em média até dois salários mínimos. A ponte Pedro Ivo Campos, em Florianópolis, passará pela troca de parafusos a partir desta noite. Devido aos trabalhos, uma pista da via deve ficar fechada entre 11 da noite e 5 da manhã, segundo informações da Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Os objetos eram aguardados desde o início do ano, quando houve o primeiro rompimento de interligação do asfalto. No início deste mês, a placa metálica de ligação voltou a se soltar e foi soldada novamente. De acordo com o governo, os trabalhos serão feitos pelas empresas executora e supervisora da obra, pela equipe técnica da Secretaria e com apoio da Polícia Militar. Os ônibus que circulam em Florianópolis sofrerão ajustes de horários a partir desta segunda-feira, dia 22 de julho. A informação é do consórcio Fênix. Ao todo, 700 partidas de linhas do transporte coletivo serão afetadas pela mudança. Ainda de acordo com o consórcio Fênix, a maioria dos ajustes é inferior a 5 minutos. A concessionária ainda garante que não haverá redução ou extinção de linhas. A mudança equivale a 8% das médias diárias de viagens, segundo a empresa. Elas foram feitas para adequar a realidade do trânsito e outros fatores ligados à mobilidade. Os novos horários podem ser conferidos no site da concessionária de transporte público ou através do aplicativo Floripa no Ponto. Cerca de 32 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool durante a Blitz Lei Seca. Realizada na madrugada de sábado para domingo, na Avenida Gustavo Richard, no acesso à ponte Colombo Salles, na saída da ilha de Santa Catarina. A ação, que foi coordenada pela Guarda Municipal de Florianópolis, começou por volta das 11h30 da noite e terminou às 4h da manhã. Ao todo, 490 condutores foram parados e submetidos ao teste de alcoolemia. Os 32 motoristas foram autuados em R$ 2.934 e terão direito de dirigir suspenso por um ano. Outros dois motoristas foram presos em flagrante por crime de trânsito. Eles estavam muito acima do nível de álcool de 0,33 miligramas por litro de sangue. A Guarda Municipal de Florianópolis tem realizado as operações Lei Seca pelo menos três vezes por semana. E segundo o comando da corporação, as ações vão continuar a fim de diminuir a imprudência no trânsito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU de Santa Catarina, passa a contar a partir de agora com 18 novas ambulâncias, renovando aproximadamente 80% da frota de suporte avançado. Os veículos foram entregues aos municípios na última sexta-feira, em ato realizado no Centro de Ensino do Bombeiro Militar em Florianópolis. O processo de aquisição das ambulâncias foi conduzido pelo governo do Estado, o que resultou numa economia em razão da compra em maior quantidade e da isenção de ICMS, fatores que não existiam se o processo fosse realizado individualmente por município. Com os custos menores, foi possível adquirir mais veículos. O governador, Carlos Moisés da Silva, destacou o trabalho feito pelo Estado para melhorar as licitações, tornando-as mais abertas à concorrência e vantajosas para os cofres públicos. Ele ainda destacou a queda no custo de aquisição de oxigênio para uso medicinal de R$ 24 para R$ 12 milhões, graças às políticas que estão sendo implementadas no Estado. Só no ano passado, 200 a 300 mil brasileiros tiveram morte súbita. Desmaios e problemas no coração servem de alerta. A boa notícia é que o problema tem prevenção. Veja na reportagem de Glauco Queiroz, da TV Brasil. Há 11 anos, a dona Maria descobriu que tem doença de chagas. O mal afeta o funcionamento do coração. Por isso, ela passou a usar o marca-pássio. O aparelho ajuda a evitar que algo pior aconteça. Eu ficava tonta e às vezes escurecia. Eu tive uma irmã que morreu assim, uma morte súbita. Sentiu uma dor e rápido já morreu. O Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo, ou INCOR, estima que no Brasil, 210 mil pessoas são vítimas de morte súbita por ano. A Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca aponta um número ainda maior, 320 mil óbitos só no ano passado. Na maioria das vezes, a morte súbita está relacionada a problemas cardíacos, como a arritmia, que é a alteração no ritmo das batidas do coração. Ela pode ser agravada, por exemplo, pelo uso de drogas e pela prática de exercícios físicos muito intensos, principalmente se forem feitos sem acompanhamento médico. A boa notícia é que a morte súbita pode ser prevenida. As dicas? Cuidar bem do coração e ir ao médico regularmente. Controle dos níveis de colesterol, controle do diabetes. O tabagismo já aumenta duas a três vezes o risco de mortalidade súbita. Atividade física leve a moderada. É bom cuidar porque a gente não sabe, pensa que está bem e acaba, quando a gente vê, já não tem mais jeito. É isso aí. Veja a seguir. A atleta de Santa Catarina percorre 800 quilômetros em bicicleta ergométrica e quebra recorde sul-americano. E ainda começam hoje as inscrições para aulas gratuitas de tango. O Jornal Local volta em instantes. Saí para beber e depois dirigir. Coloca a sua vida e a dos outros em risco. Se beber, não dirija. Esta decisão ajuda a salvar vidas. Juntos por um Trânsito Melhor. Uma campanha Adotesque e Detran. Saiba mais em untransitomelhor.com.br Deixe com JJ Jardinagem a manutenção e todos os cuidados para manter seu jardim bonito, limpo e agradável. Ligue 99937-6581 e livre-se do mato indesejável. Valorize seu patrimônio. A Prefeitura de Florianópolis iniciou nesta segunda-feira os serviços de revitalização das ruas João Câncio Jaques na Costeira e João Mota Espezim no Saco dos Limões. As obras incluem pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária e fazem parte da Operação Asfaltasso. Somado o investimento é de R$ 2.393.589. Ambas as vias estão sendo revitalizadas em toda a extensão e o prazo para o término é de quatro meses. No último sábado, a Prefeitura da Capital também assinou um financiamento de R$ 100 milhões com a Caixa Econômica Federal. O recurso foi disponibilizado pelo FINISA, Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, lançado em 2012 com o objetivo de facilitar e ampliar a concessão ao crédito para obras de saneamento, transporte, logística e energia. A assinatura do contrato foi feita pelo prefeito em exercício, João Batista Nunes. Ele destacou que o dinheiro do programa será usado para obras importantes na capital, como a ampliação da faixa de areia na Beira-Mar Norte e em Canasvieiras, construção de ciclovias e ciclofaixas e manutenção das já existentes. Operação Asfaltasso, que visa recuperar o asfalto de vias públicas e reforma e construção de praças. Também estão previstas melhorias no maquinário da CONCAP e ações para o programa Lixo Zero da Prefeitura. A Prefeitura de São José também assinou um contrato com a Caixa Econômica Federal, aderindo ao Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento FINISA. O contrato que foi assinado no último sábado pela prefeita Adeliana Dalponte prevê o financiamento de R$ 60 milhões em obras para o município. A iniciativa visa dar mais autonomia para investir em obras de infraestrutura, pavimentação e drenagem de ruas, além de construir, reformar e ampliar equipamentos públicos na cidade. A prefeita destacou que trata-se de um recurso importante que dará condições para que a Prefeitura possa continuar realizando obras importantes em prol da melhoria da qualidade de vida da população e do desenvolvimento. O próximo passo a ser dado é a realização de um processo de licitação para que os recursos possam ser utilizados nas obras. No momento, existem quatro concorrências já em andamento no valor de R$ 22 milhões para a execução de obras viárias importantes nas regiões dos bairros Jardim Cidade, Distrito Industrial, Cobrasol e o Parque Francisco Nappe, no bairro Ipiranga. Florianópolis recebe a exposição em alto relevo para cegos. Veja na reportagem de Deluana Bus, da TVAU. O Museu Histórico de Santa Catarina, localizado no Palácio Cruz e Souza, no centro de Florianópolis, recebe até o dia 28 de julho uma exposição diferente, pensada especialmente para os deficientes visuais. Gabriel Bonfim é um fotógrafo de São Paulo, que trabalha com fotografias de moda e de arte. Em 2014, ele teve a chance de acompanhar a rotina do tenor italiano Andrea Bocelli. Só que quando as fotos ficaram prontas, surgiu a questão de que maneira que o tenor cego iria poder admirar as fotografias. E foi então que surgiu a ideia dessa exposição. Da fotografia para a tactografia. Com o objetivo de fazer as fotos ficarem visíveis para os cegos, o idealizador da mostra criou um novo processo criativo. Primeiro, as fotografias originais foram escaneadas em 3D no computador. Depois, foram impressas em relevo, em várias camadas de resina. O resultado gerou a exposição, que agora está circulando pelo Brasil, sendo apreciada por pessoas como Marco e Martinho. É um dançarino que está mais ou menos assim. Marco perdeu a visão quase 30 anos atrás, em um acidente de automóvel. Martinho está perdendo a visão gradativamente há 4 anos, devido a uma toxoplasmose. Ambos puderam sentir na ponta dos dedos os retratos que fazem parte da exposição. Olha, eu achei maravilhoso, né? Porque, para mim, é a primeira vez que as pessoas dão a oportunidade de um cego ter acesso a uma exposição dessa aí. É onde a gente pode entrar sozinho pelo piso guia e ser alertado pelo piso alerta ali e tocar na exposição e identificar uma obra dessa magnitude. É uma sensação diferente para a gente que perde a visão, ter uma obra dessa do Gabriel, para a gente tatear, para a gente conseguir ver com a ponta dos dedos. Realmente, a gente consegue imaginar o que está ali, né? A gente não consegue ver, mas a gente consegue imaginar o que está ali. Apesar de voltada para as pessoas com deficiência visual, a exposição pode ser apreciada por todos. Impressionante é que, além dos deficientes visuais, as pessoas com visão, elas pediram para fazer a experiência, né? De vendar os olhos e ver com a mão. Então, os relatos dessas pessoas, a gente percebe que elas também, a partir deste momento, elas começam a ver o deficiente de outra maneira. A exposição fica aberta ao público até o dia 28 de julho, de terça a domingo, no Museu Histórico de Santa Catarina, no centro de Florianópolis. Não dá para perder, vale a pena conferir. Faltou bem pouco para a atleta catarinense Débora Simas, de 48 anos, quebrar o recorde mundial e entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes. Ela ficou por sete dias correndo em uma esteira ergométrica dentro do Beira-Mar Shopping. O desafio terminou por volta do meio-dia deste domingo, quando ela atingiu a marca de 800 quilômetros. Débora... Perdão. Débora quebrou um recorde sul-americano e faltou apenas 33 quilômetros para bater o recorde mundial da britânica Sharon Gater, que correu 833 quilômetros e meio em sete dias em uma esteira. Durante a semana, a catarinense fez descansos de duas horas diárias. A rotina foi de intervalos médios de cinco minutos a cada 55 minutos de corrida ou caminhada. Houve também acompanhamento médico e de treinadores durante todo o desafio. Débora corre há 14 anos e é a única brasileira a concluir uma prova de mil quilômetros. Ela estava se preparando desde dezembro para a prova, alinhando atividades na lanchonete onde trabalha com treinos físicos. E agora chegou o momento da previsão do tempo aqui no Jornal Local. A terça-feira vai ser de tempo bom em toda a grande Florianópolis. O sol aparece entre nuvens e não chove. A temperatura sobe no decorrer do dia. A mínima prevista é de 18 e a máxima pode chegar a 28 graus em toda a região. As informações são do Instituto Climatempo. Estão abertas a partir de hoje e vão até o dia 26 de junho as inscrições para as aulas do segundo semestre do projeto Tango no Palácio. As aulas são gratuitas e ocorrerão de 7 de agosto a 30 de outubro, todas as quartas-feiras, nas 18h30 às 19h30, no auditório do Museu Histórico de Santa Catalina, localizado no Palácio Cruz e Souza, no centro de Florianópolis. Serão oferecidas 46 vagas para as aulas de tango, sendo 15 para casais e 16 individuais. O objetivo do projeto Tango no Palácio é aproximar esta modalidade de dança com toda a comunidade, mostrando que pode ser praticada por qualquer pessoa, independente da idade ou de experiência anterior com dança. É uma atividade integradora e inclusiva, que cria relações positivas e equilibradas, melhorando a qualidade de vida dos praticantes. O professor é o uruguaio Carlos Peruso, que há 23 anos começou a dar aulas de tango em Florianópolis. As inscrições podem ser feitas pela internet. E o Jornal Local desta segunda-feira fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, uma ótima noite e até amanhã, às 5h40 da tarde, aqui na Primer TV. Jornal Local desta segunda-feira fica por aqui. Sair para beber e depois dirigir. Coloca sua vida e a dos outros em risco.